Adjetivos atributivos são aqueles que vêm imediatamente à direita ou à esquerda de um substantivo, como grande, em casa grande, má, em má notícia, etc. Em português, as posições dos adjetivos dependem de costume ou de estilo, mas em inglês, adjetivos atributivos vêm sempre imediatamente antes, ou à esquerda, do substantivo que eles descrevem gramaticalmente. Em português, podemos dizer, por exemplo, um dia bom ou um bom dia, dependendo do contexto. Mas em inglês, sempre vamos dizer a good day e não a day good. Em poesias, letras de música e qualquer outra obra literária que possa usar licença poética, porém, essa regra pode ser quebrada em favor da estética da obra. Para mais dicas de inglês, se inscreva no canal e acesse o site nobrainerlanguages.com. See you next time!